E por falar em pesquisa, elas apontam que pelo menos 20% dos eleitores irão anular o voto ou votar em branco. E aí eu te pergunto, você sabe qual a diferença entre o voto nulo e o voto em branco? Algumas pessoas ainda tem dúvida sobre o assunto. A reportagem é de Mira Marques, que conversou com alguns eleitores. Vamos conferir. Dia 6 de outubro, os eleitores vão às urnas para decidir os próximos vereadores e prefeitos em todo o Brasil. Mesmo próximo da data, tem gente que ainda fica na dúvida em quem votar, ou já optou por votar branco ou nulo. Tipos de voto que nem todos sabem a diferença. O nulo, você anula o voto, né? O branco, eu acredito que seja, você vai para o partido que está ganhando mais voto. Isso que eu acredito que seja. Eu voto há muitos anos, mas eu não tenho muita base sobre o significado, entendeu? Eu não tenho não. Para falar a verdade, eu não. Eu voto mais sobre isso aí, eu não tenho não. Na urna eletrônica, a tecla branco é uma das alternativas do sistema eleitoral para não votar em ninguém. Já o voto nulo ocorre quando o eleitor digita números aleatórios que não correspondem a nenhum candidato em disputa. Por isso a importância da gente estudar, conhecer direito as pessoas que estão sendo elegidas, para que a gente consiga ter uma consciência e ajudar quem for melhor para governar, comandar cargos tão importantes. Você já decidiu o seu voto? Já se preparou? Se preparou a documentação para o domingo? Sim, já baixei o meu e-título, que era até hoje. Assisti todos os debates e estou pronta. Tanto o voto branco quanto o voto nulo são inválidos nas eleições brasileiras. Na teoria, eles não têm nenhum efeito no pleito. Mas algumas pessoas acham que invalidar o voto é dar vantagem para quem está ganhando. Minha opinião pessoal é que acaba sendo desperdiçado, porque você tem a chance de botar alguém que te representa. E mesmo que alguém que não te represente, alguém que você até compartilha ideias, porque as ideias são amplas. Então você acaba conseguindo achar pessoas que têm ideias que lhe representem, mas não que a pessoa lhe represente. E você deixa de facilitar a vida do outro, porque o voto é uma garantia muito importante para você ajudar na vida cotidiana das pessoas. Então acaba sim sendo um desperdício, não só um desperdício, como até uma falta da democracia, do uso da democracia.